Música Vamos começar o Chate! O que vocês estão, hein? Jogou na lagoa? Bora pegar uma coquitinha de leves Música 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 O Drift! Vai ser um jogo diferente, hein? Salve, salve! Chega no likezinho, hein? Olha o Renato! Obrigado pelo like, pelo ouvindo esse pôr, pelo Leonardo Borba! Não tem isso! Puxei! Alguém já competiu já esse show aqui? Corta! O Drift! Opa! Mudeu a rola aqui! Emilson, tava junto! Parece que vai te dar uma volta aí na parte! Sem tiros hoje! Sem tiros hoje! Sem tiros hoje! Sem tiros hoje! Com 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 tiros hoje! Um tibu feliz Bug G O cara mete um PC Aí esquece o ponto 6 Arcandia, suave? Joguei o ponto 6 Na última live Na última live, irmão Eu fiz Vai vencer, hein Ganhei 40 mil, hein Douglas, valeu pelo leque Alex, canja 40 mil se for pra copa de tirar, irmão Vamos achar, ó Uma outra corrida Aperto, vai Você chegou ao destino Não era Não é Não é Era pra correr rapidão, tá ligado Só consegui Escreve aí, exclamação PC Sabe ler como você tá, suave Exlamação PC, irmão Eu pensava que era Que era corrida, mano Qual é o evento que tá tendo aqui Ok, Rodrigo Calculei a rota Para um evento de corrida Próximo daqui Bora Nossa, é um PC, irmão Mano, eu tô com Quatro, cinco carros Já aqui Em quatrocentos metros Curva à direita Curva à direita Curva à direita Ah, mano Moleque Moleque, pode dirigir assim, hein Pedra fumando Lá não, mano Lá se dá, não Em quatrocentos metros Curva à esquerda Você chegou ao destino Vamos ver como que é esse Fala Bora Bora, que bora Que bora Brasil Brasil Ih, vai levar o running Soletezinho, compartilhamento Permita a corrida Permita a corrida Permita a corrida Que bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Posar te salve Tamo junto Quer? Olha o branco Olha o branco Olha o branco Olha o branco Vapor 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 Roda de boa Tô longe hein Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô, cara? Hoje eu ia direto né mano Porque ia até lá, tá ligado? Marquei não Quando for seguro, dê meia volta e retorne Eu tô perdido aqui hein Em 400 metros Em 400 metros, curva à direita Não, achei Não O meu é 1 e 5 também Mas é 9ª geração Tá ligado? Roda sim, mano 28 foot Roda de boa Roda de boa Roda de boa Você chegou ao destino Eu vou trocar de carro Ficou pior no site A escrita Certeza Certeza Eu precisaria pegar um artista Agora eu vou aumentar o desafio Eu preciso aumentar a dificuldade de médio para cima Da média de dificuldade Bora Bora Supra agora hein Eu vou te dar um minuto Eu vou te dar um minuto E aí Cara, sumiram! Entrada feia ainda. É mesmo o meu pé em sexto? É mesmo o pé. O pé. Vou só para essa derrubada. Ah, mano, tem que restart, tem que restart aqui. Terminamento. Não, fiquei sexto, tá louco? Não, 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 não. Tchau. 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 Terceira de tirar por mim Vai bater É sério Vai bater Caralho Não consigo chegar ali os caras não Patina Uma bolsa Direto Mano Ah, até de suíra, né Nossa, tá patinando muito, mano Ah, até quinto Ah, que merda Quem cedo Iniciar É louco Esse é até terceiro Ah, eu já chequei Perdi o check Vai Prolei Caraca, curva perfeita aqui do ar, hein? Terceira, hein? Segundo Primeiro Boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá manchando, hein? Não, volta, volta, tá louco, um pouquinho, é a pau que eu perdi, mano, vai. Valeu, Valmir, valeu, Alex, Menezes, Murilo, Moraes, valeu, só like e compartilha a mesa, hein? Eu também fiz três, volta, mano, presta start, presta start, papai, por favor. Só que me importava travar o jogo agora, né? Olá, Rodrigo. Olá. Mandou bem, hein? Estamos prontos para uma aventura Horizon e queremos você no projeto. Até mais. Tá, onde que é isso aí? Venci, venci. Aqui já tá. Bora. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Áreas de velocidade, fique na estrada e vá com tudo. Olá, meu amigo. A Hayley ligou para dizer que estamos prontos para a expansão. Me encontra em Muleje. É hora da primeira aventura. E de outro segredo em que tenho trabalhado. Mal posso esperar. Tô a caminho, Rami. Onde que é? Onde que é? Em 400 metros, curva à direita. Você marcou o caminho já? Isso aqui eu acho. O que é isso? O que é isso aqui? Será que tem que... Será que tem que... Curva com as sonhas. Leste. Eu quero. Curva à direita. Em 100 metros, curva à direita. O que é isso aqui, eu acho, né? Eu acho que é, não tem outro lugar. Tem outro lugar? Ali mesmo, acho. Curva aqui, ó. Eu termino lá, acho. Tá lá, hein? Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Olá, meu amigo! Já tá explorando, né? Aquilo era uma placa de XP. A equipe Horizon escondeu várias por todo o México. Ainda tem muitas pra serem descobertas. Se estiver querendo uma aventura. Existe uma expressão em espanhol que você talvez já tenha ouvido. Mas é mais do que... Minha casa é sua casa, colega. É sobre o lar e a família. O Horizon e o México são a família. Boas-vindas ao seu novo lar. Entendi. Casa da Bela. Minha casa é minha nova lar, minha casa. Dá uma conferida por aí de novo. Partiremos assim que estiver tudo pronto. Bora. É agora. Estamos prontos para a próxima etapa da Aventura Horizon. O Ramiro marcou possíveis postos onde podemos expandir e novos tipos de evento para desbloquear. A escolha é sua. Para onde vamos primeiro? Estamos liberados para a decolagem. Vem cá, colega. Você vai ver. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à direita. Fala, Santiago. Vou jogar amanhã, mano. Cada dia eu vou jogar um jogo diferente. Esse é o lema. Esse é o lema. Obrigado. Bora. Cator. Cator. Doar ao quadrado. Seu progresso é incrível. Está tudo aqui. Dê uma olhada e decida o que vai fazer agora. Lavandinha em campo. Salve, meu querido. Nossa, já deu o chat para ti. Vamos sentar, tia Luna. De boa. Valeu por eu compartilhar a live. Vamos junto. Na live passada, eu... Progresso. O que aconteceu? Sese ponto cê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, mano. Vai ter sim. Eu tenho já o GTA V, mas quer RP ou quer a corrida de... Tá com ser top agora, hein, mano. Jogando CSGO, entre outros. Tô mesmo, mano. Tá top. Horizon Bravo 9. Aqui é Horizon Bravo 9. Alguém na escuta. Olha pro céu. Me segue e não fica pra trás. Bambiro? É você? E quem mais? Mano, esse aqui é bug? Mas o caminho é pelas partes mais densas da selva. Caraca, carro louco, mano. Confia em mim? Claro. Espera. Por que eu não iria... Então siga pela estrada. Vou te guiar pelo céu. E reza pro tempo não mudar. Carro da hora. Sou só eu com esse céu é magnífico. Tá chuva, hein. Olha a reduzida do carro. Bem-vindos a Teotihuacan. Seu nome significa lugar das estradas dos deuses. Acho que chegamos tarde pra esse festival. Avião. Entra à esquerda aqui. Acho que chamamos a atenção do deus da tempestade. Mami, tem certeza de que é uma boa ideia entrar nessa tempestade? Um pouco de chuva não faz mal a ninguém. Os maias sabem disso muito bem. Dizem que Tchaki dispara um raio nas nuvens e a chuva cai. Mas tá tudo bem aí em cima? Não se preocupa. Tá tudo sob controle. Na hora. Na verdade, não tá tudo sob controle, não. Quer saber? Vamos fugir dessa tempestade. Horizon Bravo 9, vou pousar na selva. Olha, vem. Uh! Terra firme. Samiru! Você tá bem? Tudo certo. Qualquer pista de pouso que dê pra sair andando já tá ótima. Eu tô perto de um templo inundado. Vou acionar o sinalizador. Há tempos que ninguém vem aqui. Olha, até as escavações foram abandonadas. Uma inspeção em busca de uma cidade perdida. E é descoberta por você, Ramiro Luis Miron, e pelo Festival Horizon. Ramiro, vou dar uma volta por aqui. Quero encontrar um lugar pra pôr essa antena de transmissão. Eu não vou atrapalhar a sua aula de história meso-americana, colega. Nos encontramos quando você terminar. Encontre o avião do Ramiro para continuar. Encontre o local para a antena de transmissão do rádio onde são. Fotografe a citaça de Jade. Chegue ao topo das ruínas centrais. Encontrei onde o Ramiro pousou. Fotografe a citaça ronorada. O festival acontece todo ano. Minha impressão é que isso está aqui há séculos. Acho que encontrei o ponto ideal para a antena de transmissão da rádio Horizon Pulse. A antena está no lugar e transmitindo. Bom trabalho. Agora alguém deve saber onde estamos. Magnífico, né? Pessoas de todo canto deviam frequentar esse templo. Mas provavelmente vinham a pé. Tinha aqui em cima. Ué. Ramiro, acho que encontrei uma das estátuas. Não toca. É muito poderoso. Pode tirar uma foto para mim? Tá, Tonha. Espera aí. Tem que tirar a foto de frente, né? Obo... Aê. 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 O que é isso? Agora chega a puto das ruínas Acho que posso preparar um salto por esses arcos e sobre as ruínas Onde o Ramiro pousou? O avião! De nossa saída! Ah, você me encontrou! Beleza, vamos correr até a costa! As tempestades podem ser ruins, mas os povos antigos dessa região reconheciam o valor da chuva! Do furacão! Robson, valeu pelo like! Você tá bem? Eu tô bem! Eu não pretendo virar alguma descoberta arqueológica E você, colega? Olha! Esse lugar é mais bonito sem a gente aqui Continuar! Algumas estradas podem estar bloqueadas! Meu guio, parece que só tem um caminho pra costa Atravessando o olho da tempestade Isso não vai ser problema, chave Confio em você! Faça o seu melhor! A tempestade é nossa pista! A tempestade é nossa pista! Não temos medo de nada! Obras na pista! Vou ter que cortar pelo panda! Entra à direita! Espero que goste de lama, colega! Será que um dia a gente vai querer fazer outra coisa? Espera aí! Eu posso ver as fotos? O que foi agora? Sim, eu quero ver! Eu quero ver mesmo! Caramba! Essa foi por pouco! Mais rápido! O céu tá limpando! Continua! O céu tá limpando! Continua! Vem com o céu! Boa! Vindas a maravilhosa turno! Chegamos! Não graças ao tempo. Tem razão. Mas essas praias tão lindas. Sabe, acho que aqui é o lugar perfeito. Acho que você tem razão, colega. Cara, completei. Mano, ganhei uma eremita. Conseguiu! Não foi graças ao Ramiro, não? Eu acho que não é mais um avião, será? Mais um carro? Boas vindas ao Horizon Apex. Tudo pronto para o meu programa de corridas de estrada? Apex. Estes são os eventos que planejei até agora. É isso que eu estive esperando, colega. Agora sim vou ver do que você é capaz. Mais de tudo, irmão. Como é que é esse aqui? Olá, Rodrigo. Olá! Você está na boca do povo, hein? Ah, é? Continue assim. Temos grandes planos. Temos grandes planos. Olá, Rodrigo. Isso sim! É um posto do Festival do Horizon México de respeito. Você está na mesa. Está molhada a pista? Está na pista? Você chegou ao destino. Olá, Rodrigo. valeu por participar da temporada vou garantir que tem alguns desafios por lá para você tá recomendado qualquer carro recomendado o teu quadro o moleque 500 nem tem quente o que é 140 de dinheiro mano o que é se o outro invento olá meu amigo a universidade vai mandar um técnico para fazer umas pesquisas nos nossos postos do festival ele precisa de alguém que me lote seja legal com ele é o meu primeiro meu nome é Juan Maria Garcia a universidade escolheu para conduzir uma pesquisa nos postos do Horizon meus primos Rami e Alenra disseram que me apresentariam a uma estrela muito especial do no Horizon eu eu só tô aqui para ajudar valeu Juan em 200 metros curva à esquerda curva à esquerda e se quiser um desses desafios no seu painel para acompanhar seu progresso eu apertei agora o já slaves incê若 in3 p o o o o as Olá, meu amigo. Eu recebi uma ligação da minha prima Ale no Horizon Apex. Ela quer formar uma parceria com a equipe de pesquisa da universidade. Legal. O que ela quer estudar? O que mais seria? Velocidade máxima, é claro. Melhor você vir aqui. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Você chegou ao destino. Tá, oi. É nóis, tá, oi. Mano, é uma Ferrari. Bom conselho. Além disso, eu convenci a universidade a nos deixar estudar as belas praias daqui. Vamos precisar de estilo e potência. A Ferrari Portofino vai servir. A Ferrari Portofino vai servir. Lógico que vai servir. Ferrari, né, papai? Rota definida. Gravando telemetria. A Alejandra provavelmente tá vendo o vídeo, então... Ela podia ter escolhido algo mais agradável do que um pântano. Aguenta aí, amigão. Acho que você quis dizer... Lindo ecossistema de mangue. Se você não tiver problema com água, a Ale disse que há algumas placas de bônus por aqui. Dá uma olhada depois. Valeu pela dica. Eu não podia ter contado isso. Por favor, não fala pra Ale. Ela não vai gostar. Será que a gente chega dentro do domínio do lado? Boas-vindas a Tulu. Os arqueólogos da universidade vão gostar de saber que viemos aqui. Foi mal por ficarmos tão pouco. Entradas rápidas com vista pro oceano. É o lugar perfeito pro Horizon Apex. Apex. Meu passeio tá chato ou você tá com pressa de mostrar a sua velocidade pra Prima Ale? Posso pressupostar. Legal. Aqui é a Playa Sul. É uma reserva natural. Não faça muito barulho na areia. Ah, com esse tempo tão gostoso, dá até vontade de pegar um barquinho e sair sem direção. Quer dizer, esses dados meteorológicos são fascinantes. Luz. Tudo bem. Eu sairia sem rumo também. Talvez outra hora, quando a Ale não estiver olhando nossa telemetria. Ih, vai dar não, hein? Morra. Eu tô batendo bem. Ah, pudeu. Meu Deus. Nossa. Excelente. Essa é a Costa Leste. É importante conhecê-la se você quiser competir no Horizon Apex. Arthur, Cauê tamo junto. Joguei muitos dados pra Ale. Mas, deve ter outros pra achar por aqui. Eu entro em contato. Sim, foi divertido. Vejo você em breve. Será que ganhou esse carro aí? Será que eu vou ganhar essa Ferrari? Nada. Olá, meu nome é Ana. Sou sua assistente de navegação natural automatizada. Vou te ajudar a explorar o México. E sempre que quiser, posso oferecer desafios de façanhas. Fui atualizada com o novo módulo Papo Forza. Com ele, você e outros jogadores podem conversar e participar de partidas. O Forza Link rastreia seu status e dos jogadores que você conheceu online. Ele sugere também formas de se unirem e jogarem juntos. Quando esta luz se acender, o Forza Link vai sugerir uma nova forma de você se juntar a outros pilotos. Olá, meu amigo. Eu falei com o departamento de ecologia da universidade. Venha me ver quando puder. Ecologia? Já chego aí. É que ele mesmo? É que ele mesmo? Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Bora que bora. A equipe de pesquisa viu o que fizemos. Boas notícias. Temos permissão para conduzir um estudo especial na área da Playa Sul. Esse M Sport Fiesta será nosso veículo de pesquisa. Bem científico, não? Precisa de mim para alguma coisa? Essa ali, né? Simples. É só jogar areia para todo lado. Vou gravar os dados e suas sequências de habilidades. É. Desde que seja pela ciência, vamos para a praia. Vai ter muita areia e muitas habilidades. Acho que a universidade iria se interessar em estudar os efeitos de carros velozes nas cadeiras de praia. A animação aumenta na medida que a tração diminui. Entendeu? Pode parecer uma destruição aleatória. Mas... A gente sabe. A gente tem que destruir. A gente de visto dá mais sua pilotagem. A gente tem que destruir. A gente tem que destruir. A gente tem que destruir. Entendi agora o que vai fazer. É isso que tem que fazer. A gente devia estudar mais sua pilotagem. Ah, não podia bater, mano. Tava com maior ponto, mano. Vários pontos eu tinha já. Tava com vários pontos já, mano. Ah, simples. É só jogar areia pra todo lado. Vou gravar os dados e suas sequências de habilidades. É, desde que seja pela ciência. Vamos pra praia. Vai ter muita areia e muitas habilidades. Acho que a universidade iria se interessar em estudar os efeitos de carros velozes nas cadeiras de praia. Pode parecer uma destruição aleatória. Mas a gente sabe. Turei tudo. A gente devia estudar mais sua pilotagem. Ah, porque eu bati. Merda. Merda. Vai, bora. Simples. É só jogar areia pra todo lado. Vou gravar os dados e suas sequências de habilidades. É, desde que seja consciência, vamos pra praia. Vai ter muita areia e muitas habilidades. Acho que a universidade iria se interessar em estudar os efeitos de carros velozes nas cadeiras de praia. Pode parecer uma destruição aleatória. Mas a gente sabe. A animação aumenta na medida que a tração diminui. Entendeu? Entendeu? A gente devia estudar mais sua pilotagem. A gente devia estudar mais sua pilotagem. Caralho, muito bom ainda. Caralho, muito bom. Caralho, muito bom. Caralho, muito bom. Caralho, muito bom. Vou enviar os dados para a equipe de pesquisa. Parece que conseguimos tudo o que precisávamos. Caralho, isso que é estilo. Graças a você, a universidade vai deixar a Playa Sul mais divertida para os moradores, para os pilotos e para os turistas. Uma estrela está igual. Caralho, muito bom. Caralho, muito bom. Caralho, muito bom. A prima Ale ligou. Preciso que você venha aqui. Rapidinho. Está tudo certo? Sim. E não. Rápido, por favor. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Olá, Rodrigo. É isso. É hora da aventura. O negócio é o seguinte, nem tudo é sobre as expansões. Também queremos incrementar os postos já existentes com programas de corrida maiores e mais eventos. Expedições para o desconhecido. Ou novas aventuras no nosso próprio quintal. Você decide. E aí, o que acha? Algo principal, né? Será que eu pego o Fusquinha? Eu vou dizer a ela que você está disponível. Sinceramente, ela não vai dizer isso, mas eu sei que é importante para ela. Será que eu pego o Fusquinha lá? Será, chat? Em 400 metros, curva à esquerda. Esses caras assim, ó, que tem aqui, será que é player mesmo? Player online? Porra, a qualidade da minha live está top, mano. Porra, não é isso? Você está doido? O que é o Fusquinha? Logo, logo vamos começar. Vai correr e fazer uns amigos. Você chegou ao destino. Sai aí. Onde vou restaurar o carro? Onde vou restaurar o carro? Onde vou restaurar o carro? Onde estou dando? Onde vou restaurar o carro? Não tinha nada. Está leve? Não entendia nada. Não entendia nada. Ana, se espaçando, cuidado com a correnta, deixa com a roda. Não entendia nada. 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 Eu acho Outros Nossa, eu corro mais É Jaguar Eita 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 Ei Opa Opa Olá, Rodrigo Olá Este é o Passeio do Horizon O lugar perfeito para encontrar seus amigos, descansar e, bem, passear pelo México Você devia dar uma olhada quando tiver um tempinho Passanha Olá, Rodrigo Sei que você tá muito sem tempo, mas... É... As comodidades do festival estão superlotadas Se quiser investir na próxima grande expansão, será uma mão na roda Vou encontrar o carro lá Vou encontrar o carro lá Ou seja... Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Ok, Rodrigo Aqui está uma nova façanha de uma história do Horizon próxima daqui Quando for seguro, dê meia volta e retorne Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Em 200 metros, curva à direita Curva à direita Em 400 metros, curva à direita Curva à esquerda Em 200 metros, curva à direita Em 400 metros, curva à esquerda Você desbloqueou um benefício permanente Ele concede um benefício permanente Ele concede um bônus permanente a este carro Suave, curva à direita Suave, irmão Curva à direita Em 400 metros, curva à direita Curva à direita Em 200 metros, curva à direita E aí E aí E aí E aí E aí Olá! O que achou? Ah, muito bem! Cadê o Vulture? Estou dedicando um tempo a ele. Não se preocupe, Estrela. Às vezes o original também é bom. A Porsche tira. Que vença quem souber mais de mecânica. Ah, então é isso? Beleza. Ah, então é isso. Há uma rota mais curta. Vai em frente. Essa é uma rota técnica. Tem um monte de curvas dentro da cidade. Mas o próximo ponto de controle é fora dela. Você não está facilitando. Que bom. Ah, rotei de novo. Porra. Nossa, roda muito fácil. Roda muito fácil o carro. E vença quem souber mais de mecânica. Ah, então é isso? Beleza. E aí E aí Vamos lá. Há uma rota mais curta. Vai em frente. Essa é uma rota técnica. Tem um monte de curvas dentro da cidade. Mas o próximo ponto de controle é fora dela. Você não está facilitando. Que bom. Esse pode para controlar esse carro aqui. Isso é fácil, né? E aí . 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 É, muito bom. Vou deixar você voltar para a oficina. Até mais. Será que ganhei essa Porsche também? Olá, meu amigo. Adivinha quem deixou o Votio como estava em 1963? Seria muito bom fazer uma corrida de rali. Podemos fazer isso aqui. Ou, se preferir rali-cross e exibir mais habilidades na gincana, podemos fazer aqui. Você escolhe e me encontra lá. Quero ver como o Votio se sai numa gincana. Que tal? Tô indo. Olá. O que é que você passa para mim? Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Recaminhando a rota. O que você passa aqui será? Tama! Em 400 metros, curva à direita. Nossa! Mano, achou o Fusca. Do nada, papai. O que você acha o Fusca? Qual que eu estiver na live, deixa aquele like barotinho. Por que você... Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. O Arcade Horizon vai começar em breve. Boa sorte. Curva à direita. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Bora. Solo. Será que se eu pegar tudo isso aí, eu ganho aquele fusquinha? Será? O que achou? Meu tio Victor disse que o Papa Fernando costumava correr por Guanajuato. Antes das corridas de rua, antes do Horizon, antes mesmo de chamarem de Gincana. Gincana. Parece ótimo. Posso? Pode apostar. É um ótimo lugar pra Gincana. Preparei uma rota. Mostre o que o Vulture pode fazer. Certo. Andale. Vou iniciar o apontador. Eu acho que ele pensava à frente do tempo dele com esse carro. Eu acho que ele estava de alguma forma mexendo com a altura de rodagem. Ainda não sei, mas ele pensava à frente do tempo dele com esse carro. É muito coisa a ver onde é a noite. A rampa à frente. Pronto para voar, Boccio? Obrigado, é muito bacana para chegar, mano. Obrigado, Boccio. Não estou lendo nada. Eu acho que depois o cara vai chegar, vai me dar esse fusquinho. Eu sou o telhado de uma escola com o Boccio. Podemos recriar os saltos, mas sem essa parte da escola. Você quem sabe, eu cuido dos preparativos. Me encontre nesta placa de perigo. Vou deixá-la longe de qualquer construção. Já estou indo. Tudo certo para a próxima aventura? Bem a tempo. Aonde vamos? E o que faremos? Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à esquerda. Curva à esquerda. Curva à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Por aqui, né? Recalculando a rotatória. Recalculando a rotatória. Quando for segura, dê meia-volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. A gente perdeu. Não se torna a rotatória. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Eita puto! Corre pra caralho Fusquinha! Pô, louco chat! Meu deus! Vou bater reto já, nossa, reto já! Caralho, que Fusquinha louco, mano! O que? O que? O que? Fui pra caralho! Isso é muito animal! Adorei! Caralho! D-50... Câmera de velocidade à frente, vai com tudo! Pode deixar! Caralho, que Fusquinha! Descubra! Vá! Ai, Fusquinha perde o controle, mano. Perde o controle, Fusquinha. Perde o controle de Fusquinha, mano. Pipo de Fusquinha É isso aí! Que incrível! Você tá bem? Acho que perdi um dente Adoro esse carro Perdi o dente Então é melhor voltar e encontrar eles Ligo pra você em breve Encontrar eles? Sou eu de novo Acho que consegue pôr o Votio de ladinho? Eu dei uma brincada com o ângulo das rodas Me encontra aqui se quer pôr o Drift em dia Também pensei em passar um pouco por uma rota no asfalto Me encontra aqui se quiser fazer isso Ah caralho né mano Você vai gostar dessa pista de batalha Isso se eu conseguir terminar Tá de carro Tá de carro Tô de carro hein Quando for seguro Denei a volta e retorne Denei a volta Recalculando a roda É de rali cara Quando for seguro Denei a volta e retorne Tama Vou pular Boa! Boa! Não, perda! Recapulando a rota. Faltou. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Agora vamos conseguir um lugar, né? Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Deixa eu cair, amiga. Bora! Recapulando a rota. Em 400 metros, curva à direita. Chega o lugar, mano. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Você chegou ao destino. Devia ser direta, mano. Chegou na hora certa. Estamos prontos para você. Sim? Eu realmente queria ver do que esse carro é capaz no quesito agilidade. Então eu construí um trajeto de desafios. Quer experimentar? Com certeza. Foi o que eu pensei. Entra aí. Vou deixar tudo pronto para você acelerar. Eu coloquei umas rampas e uns obstáculos espalhados por aqui. Siga a sua rota e passe por eles o mais rápido que puder. Em dia, nada. Eu vou deixar aqui depois, né? Eu vou deixar aqui depois, né? Eu vou deixar aqui depois. O que é isso? Eu vou deixar aqui depois. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui depois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas isso que é bom nos votos. Só precisa de um martelo e de água quente. Esse carro é incrível. Aposto que o seu bisavô ia adorar ver ele. Com certeza. Uma pena que não posso mostrar pra ele. Mas não liga pra isso. Vai lá. Chamo você em breve. Olá, meu amigo. Ei, colega. Tem um tempinho? Quero mais uma coisa do Vulture. Uma foto. Para as lembranças durarem mais que o próprio Volkswagen Beetle. Pensei em alguns possíveis lugares. O lugar onde o Papa Fernando deixou pra gente encontrar. Ou a barra onde ele participou de corridas off-road. O que você acha? Foi ali onde tudo começou. Pode vir e me encontrar? Mas é lógico. Orro, Estrela. O Alex tá ocupado, mas ele me pediu pra avisar que tem um veículo off-road clássico em um celeiro perto do festival. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Em cem metros, curva à direita. Mas é lógico. Em quatrocentos metros, curva à direita. Curva à direita. Mas é lógico. Original como quando saiu de la fábrica na década de 1960. Gostou? Olha esse visual clássico. Mas... Os kits de aprimoramento... Relaxa. Todos os aprimoramentos estão a salvo. Podemos pôr de volta a qualquer hora. Eu queria tirar uma boa foto desse carro. Ah, sim. O habitat natural do Vôteo. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Céu do Deserto seria perfeito. Pensei a mesma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL